Conforme uma pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, o cenário econômico anima os empresários. O setor espera por vendas maiores, o que estimula o investimento produtivo. A reportagem está aqui, pode balançar. A proximidade do fim de ano traz de carona ânimo aos empresários do varejo. Foi o que apontou uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, analisada pela FEComércio Mineiro. O Pedro é dono de uma loja de vestuário no centro da cidade. Ele está otimista, já que uma das datas mais esperadas, o Natal, está chegando. É a época não só que as pessoas presenteiam, como também as pessoas têm muitos eventos, tipo formaturas, coincide muito com essa época. Então, as empresas, as lojas, se preparam muito com compras, até mesmo com a equipe, para que tenhamos realmente um atendimento à altura, para que o retorno realmente aconteça. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Valadares, vários fatores colaboram para o otimismo do empresário e, ao mesmo tempo, podem gerar um cenário econômico adverso. Valadares, como uma cidade polo do comércio, ela tem algumas diferenças. Nós estamos aí perto do Natal, a principal data de governador Valadares e do Brasil em vendas, e o varejo e o comércio esperam por essa data, e nós estamos otimistas do ponto de vendas. A gente acredita que o nosso Natal será muito bom. A pesquisa da CNC indicou que, em outubro, a confiança dos empresários foi de 132 pontos. Já o índice de investimento do empresário do comércio se destacou no mesmo mês, atingindo 120 pontos. Neste contexto, pode haver mais contratações. Estamos contratando porque há uma necessidade de termos uma mão de obra especializada, pessoas bem treinadas, para atender o fluxo que é muito alto nessa época do ano. Realmente, as pessoas deixam tudo para a última hora, é muita correria, e a expectativa é que este Natal nosso seja melhor do que o Natal anterior. Então, temos que realmente estarmos preparados e organizados.